Guiar crianças pelo universo da literatura, esse é o novo desafio de Kandi Palma, professora e autora de livros didáticos de língua inglesa e agora também autora de livros infantis. Seja bem-vinda ao Autores Paranaenses. Obrigada, Simone, obrigada pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho. Então vamos começar falando desse trabalho lá no comecinho mesmo, quando é que você se interessou por livros didáticos? Bom, como eu dou aula há mais de 20 anos, eu sempre escrevo material didático porque não existe um livro perfeito, então você vai substituindo uma atividade aqui, outra ali, então você está sempre, os professores estão sempre desenvolvendo o seu próprio material. Aí em 2007, a convite de uma colega de trabalho minha, eu comecei a escrever materiais didáticos, livros didáticos que a gente veio a publicar. Hoje eu tenho três coleções com duas editoras diferentes. E a história dos livros infantis que tomou um rumo um pouco diferente, porque foi depois que meus sobrinhos nasceram que eu sempre procurei estimular a leitura, a minha irmã também é professora, então a gente sempre procurou estimular a leitura dos meus sobrinhos. E por onde eu passava nas minhas viagens, eu sempre procurava livrinhos de clássicos da literatura, mas que fossem dirigidos para essa faixa etária. E 11 anos já se passaram desde que meu sobrinho mais velho nasceu e ainda não existe esse material. Então depois que o meu filho nasceu, falei, bom, agora é hora, agora é hora. Então no começo você é mãe, você sabe que você não consegue fazer muita coisa, agora ele já está com um ano e oito meses, então eu já consigo ter um pouquinho de tempo para me dedicar para esses projetos de novo. Então a ideia é justamente essa, você traduzir grandes clássicos da literatura adulta, como Romeu e Julieta, Oliver Twist, Frankenstein, que são alguns que a gente já adaptou, para a faixa etária de 0 a 5 anos, só que contando essas narrativas de uma forma que os pais consigam ler numa boa, sem se preocupar com o conteúdo da obra original, que é bem pesado, e as crianças ao mesmo tempo possam compreender e se identificar com aquela história. Porque uma das coisas que a gente fez foi usar animais para representar os personagens. Então, isso por si só já tem um apelo bem grande com as crianças, né? Então a gente escolheu, conforme a personalidade dos personagens, um animal que fosse ou associado com um animal bonzinho, ou com um vilão. E assim que a gente foi brincando com essas obras da literatura e o nosso público mirim que já testou, gostou. Quantas já estão finalizadas e quantas estão em andamento? Então, a gente vai lançar as quatro primeiras obras na sexta-feira, dia 23 de outubro, e a gente já tem mais três em fase de adaptação ou ilustração. E a nossa ideia é continuar lançando pelo menos um por mês. E esse material é bilíngue? Na verdade, ele é multilingue, porque como a gente está lançando nos canais de venda da Amazon, então a gente optou por trabalhar com todos os países onde ela opera. Então a gente oferece as historinhas em português, inglês, espanhol, alemão, italiano e francês. Então, claro que os pais que desejarem fazer download das histórias nessas cinco aqui no Brasil também podem, mas a gente vai atender vários outros países também. E por que você decidiu optar por esse formato de publicação? Primeiro, porque a gente sabe que literatura infantil tem um apelo muito maior nos Estados Unidos e em alguns países europeus. No Brasil, os livros de literatura infantil ainda encontram uma certa resistência, porque ou se trabalha com as histórias mais tradicionais e fica só naquilo, ou, assim, às vezes os mesmos educadores pensam, ah, as crianças não entendem muito, então eles acabam trabalhando com leitura numa faixa etária posterior a essa que a gente está trabalhando. E o material que existe para essa faixa etária de zero a cinco anos tem muitas limitações. Eu posso te dar um exemplo aqui de uma historinha bem clássica da literatura infantil norte-americana, The Rainbow Fish. Veja, a história é linda, mas esse livro mesmo já é uma adaptação, né? Só que ele é uma adaptação, como vocês podem ver pelo texto. Adaptação da adaptação da... Adaptação da... Exatamente. Então, ainda é um texto muito comprido para as crianças de zero a quatro anos, especialmente. Então, o que eles fazem? Para poder atingir essa faixa etária, eles lançam livros como esse aqui, em que você tem uma imagem, uma palavra, nesse caso é bilingue, né? Mas você tem, então, uma imagem, uma palavra, uma imagem, uma palavra. E não tem a narrativa do Rainbow Fish, que é linda. Então, as crianças deixam de ter exposição a essa narrativa, que é super importante para o desenvolvimento da inteligência dela. E pede esse enriquecimento cultural, né? Que você poderia estar trabalhando desde as idades mais jovens. E é tão importante já introduzir a criança nesse universo da literatura, né? Melhora tudo. Exatamente. Porque uma coisa é você querer alfabetizar a criança muito cedo. Outra coisa é você letrar a criança muito cedo, né? Então, as crianças devem ter acesso, grande acesso, acesso fácil à literatura. Não só quando a gente está lendo as historinhas, nós, os pais, os educadores, estamos lendo as historinhas para eles, mas também para eles lerem sozinhos. O meu filho, ele lê desde bebezinho. Ele está sempre com o livrinho na mão. Claro que ele ainda não falava, mas hoje que ele já fala, ele já fala em duas línguas. Ele conta as historinhas para a gente, com um ano e oito meses. Então, tem capacidade para entender. A gente tem que estimular isso. Exatamente. E é o estímulo que falta, porque algumas pessoas subestimam mesmo a capacidade das crianças. E para os pais que estão nos assistindo e ficaram interessados, qual é o caminho? Bom, os nossos livrinhos, eles estarão à venda a partir do dia 23 de outubro nos sites da Amazon. A gente escolheu essa data de lançamento porque a gente vai fazer uma promoção nas primeiras 48 horas, que quem desejar conhecer o nosso material pode fazer esse download gratuito dessas quatro historinhas, que são Romeu e Julieta, Oliver Twist, Frankenstein e Moby Dick, nos seis idiomas que eu acabei de comentar. Então, você pode fazer o download gratuito. No nosso site tem material de apoio. Então, a gente já está gravando áudio dessas historinhas com falantes nativos de todas essas línguas. Já estão disponíveis no site dedoches, máscaras, páginas de colorida, essas historinhas. Porque tudo isso também vai enriquecer a forma como você conta a história para as crianças. Faz parte do lúdico, né? Tem que estimular isso. E a gente sabe que a criança tem que ter o pai perto. Nada disso funciona sem ter alguém responsável ali para estimular. Exatamente. A criança sozinha, ela vai interagir com o livro, mas ela não vai interagir com a linguagem. E como todas as crianças têm a longa fase de querer repetir tudo, repete os mesmos desenhinhos, os mesmos livros, as mesmas brincadeiras, através dessa repetição é que eles aprendem a linguagem, assim, super rápido. Você é palestrante, consultora nas áreas de seleção e desenvolvimento de materiais didáticos. Percebia mesmo que havia essa necessidade de ter esse tipo de material? Ou só você? Foi uma demanda sua mesmo ou falando com outras pessoas também? Olha, antes da gente optar pela forma que a gente iria divulgar esse material, o que nós fizemos? Nós pesquisamos no próprio site da Amazon o que os nossos, entre aspas, concorrentes fazem. Porque a gente não tem concorrência, na verdade, né? Ninguém faz esse tipo de trabalho. Mas esses que fazem esse tipo de trabalho que eu te disse, com alguns clássicos da literatura, como Pride and Prejudice, o próprio Frankenstein, eles têm uma versão Primer, né? Que é esse tipo de material, uma palavra, uma imagem. Nós fomos no site desses livrinhos e lemos o que os pais, ou os educadores, ou os tios, ou os avós que compram esse material para as crianças, o que eles gostam e o que eles não gostam. Então, eles adoram as ilustrações, eles adoram o fato de poderem introduzir as crianças a essa literatura. Só que eles sentem falta de uma narrativa, né? E que é justamente o que eu, como mãe, como tia, também sentia. Por que não trazer essa narrativa para as crianças? É claro que você não vai falar de suicídio de Romeo e Julieta, né? É claro que você vai pegar bem leve na forma como você conta. Mas o que a gente procurou fazer, usando simbologias, foi manter a essência dessa narrativa, sem, no entanto, expor, é claro, as crianças, as partes trágicas e mais pesadas. A gente ilustrou, por exemplo, a briga entre as famílias de Romeo e Julieta, simplesmente ilustrando Romeo como um cachorrinho e ela como uma gatinha. Então, os pais não querem que eles brinquem porque cães e gatos não podem ser amigos. Então, tem formas de você contar mesmo uma tragédia, né? Muito bem. Para a gente, então, convencer quem está em casa, que ainda tem uma certa resistência a essa leitura digital, digamos assim, o que você deixa de mensagem? Olha, eu posso dar o exemplo do meu filho. Quase todos os livros que ele tem físicos e que tem um formato e-book ou um aplicativo também, ele tem os dois e ele lê os dois e ele adora os dois, sabe? Um não substitui o outro, mas ele adora poder ler a historinha que ele gosta tanto no livro físico com interatividade. Então, ele pode ouvir alguém contando aquela história. Sim, o pai está junto, né? Ele pode mover as imagens. Essa geração está tão intuitiva, vai ali já com o dedinho pequenininho. Meu bebezinho de 11 meses está ali, ó, com o dedinho já apertando. Exatamente. Quando ele era pequenininho, inclusive, ele pegava os livrinhos assim e fazia, né? Tentava movimentar as figurinhas e apertava para ver se os animais iam fazer sons, né? As anomatopeias, porque ele estava acostumado com isso no iPad, nas mesmas historinhas, né? Mas ele adora os dois. Muito bem. Obrigada pela participação. E tem aí futuros lançamentos aí nessa área, um em outra? O que você tem para a gente como autora? Então, a gente já tem vários outros clássicos em fase de adaptação. Aceitamos, inclusive, sugestões dos nossos leitores. E a gente já está pensando nas próximas séries, inclusive. Como depois que a gente abordar um número mínimo aí de clássicos bem importantes, a gente quer trabalhar com livros de não-ficção também para essa faixa etária, que também não existe. Então, você trabalhar de uma forma bem simples e lúdica com uma biografia do Einstein ou do Michelangelo, por exemplo. Então, as crianças têm acesso a gêneros diferentes já nessa idade. Muito bem. Obrigada pela participação. E eu que agradeço, Simone. E esse foi o Autores Paranaenses de hoje, a nossa dica de leitura. Até a próxima! Não há nenhum motivo Não se lê um livro Este é um ponto decisivo Como pode um homem vivo Viver fora de um bom livro Se o livro tem as linhas E nas linhas As letrinhas Para ler E reler Ler E reler Tem livro que é bem grosso Tem livro que é de bolso Tem livro que é curioso Mas vem pra mim E verse Das antic Como pode um homem vivo Mas a gente tá Também Nós Tem